Só vai combando, só vai combando, tá pior pra ele Tá pior pra ele, se ele estiver de hack ele vai ser banido Olha isso, ele não tá... ele tá de hack É, ele tá de hack Ele tá de hack Mas vai ser dropadinho, lixo, pode usar hack Vai ser dropado e vai ser banido ainda E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um episódio de Faction O seguinte pessoal, hoje a gente começa a avançar no servidor, né? Porque eu acabei de descobrir, era um segredo até então, acho que ninguém sabia Mas a Vikings já tá dominando o server já então, tipo... Já dominou na verdade, conta aí mais pra mim essa história aí que eu não tava sabendo não É, a gente tá top 1 nos spawners, né, velho? Em grana, né? Em questão de... Sim, sim, sim O valor, né? O valor, né? Tá com 44 milhões? É essa facção aqui que vocês estão? Muitos pintelhos? Cara, me explica por que vocês não estão dentro da Vikings O que vocês estão fazendo nessa MTP, mano? O que que é isso aqui, velho? Então, é que como a gente tá com a borda, climado com as Vikings Vamos dar uma olhada na borda lá, como é que tá? Tá, a borda tá tudo certo então, só tem um buraco, dois buracos fizeram ali Não, tá tudo certo E como a gente não tem grana ainda pra comprar a Bad Rock Porque o Bad Rock dá um caro pra caralho A gente vai... fez um claim fake E colocou os spawners que ninguém sabe as coordenadas, tá ligado? Tá tipo numa área completamente vazia Tipo, longe daqui da borda Só tem os spawners e nem tem Bad Rock Não tem produção nenhuma, é só uma base vazia É, exatamente, só o claim Mas já dá pra farmar pelo menos E todos os spawners que vocês compraram já estão lá então Beleza Exatamente Então, sabe, leva pra lá Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Bom, vou dar uma analisada rápida aqui no canhão Só pra galera de casa já entender Mais ou menos o que tá acontecendo, né O canhão tá mirando pra lá, né Então aqui, botãozinho, eles colocaram o quê? Nossa, uma caralhada de dispenser atrás Pra ter bastante impulsão É, então, muita impulsão, né Caraca, tem... Nossa, tem bastante aqui, hein, meu Deus do céu Tem uns 27 por aí Se eu tô bom de conta E aqui na frente tem o quê? 9 com 9, né Tem 18, então quase 30 de impulsão E 18 aqui na frente 18 TNT por tiro, né Essa porcaria aqui, velho O baguinho vai ser bruto, hein, fi Tem nenhuma peculiaridade? Isso aqui, placa e escada Olha lá, a galera de casa quiser fazer um canhão foda Esse aqui é o que... É um tiro só ou é metralhadora? Não, é um tiro só É um tiro só e várias camadas Já vai o quê? As duas camadas, né As três camadas Sim, sim, sim Você tá o homem em cima do canhão Boa, boa Tentar chegar lá, né Acho que é melhor até sentar um pouco mais pra trás Porque a gente vai dar pra proteger no canhão Ah, mas é aliado Acho que você consegue vir aqui em cima Tá Tinha que pôr uma escadinha aqui fora pra gente subir aqui, né Vê se você consegue acertar o enderpeel naquela torre ali Pra gente ter um lugar pra gente expectar as balas do canhão chegando, tá ligado? Tá bom Cuidado pra dar e barra spawn Eu vou cair Vou cair na água ou não? Não vou Se eu der a bala back, eu vou cair no meio do nada? Acho que sim Então me aceita aí de novo Então eu vou fazer um caminho mais perto pra lá Se a gente jogar a ender pra cima e torcer pra cair lá Eu vou fazer tipo um caminho só pra chegar mais perto Calma aí, já sei já Tem um bloco ali que dava pra cair e a gente não viu Aqui, ó Dá TPI O cara é o mito da enderpeel, né? Você quer chegar lá em cima, lá? Calma aí, então Vamos Só jogar uma ender lá em cima, pô Ah não, na real Tem pedra aí? Pega uma pedra Eu tô levando o bloco de grama Isso, boa Daí lá em cima eu te mando TPI e você não aceita Sim, sim, sim É que daí a gente vai chegando perto da base Pra ficar no teto da base enquanto as balas vão chegando E daí a gente vai dando a cau pro cara que tá tirando E deixa um asset home aqui, né? É que também é mais pra atrair os caras Porque eu não sei nem se eles estão com spawn Ó, tem um cofre destruído ali também É pra cá, ó, pra cá Eu vou fazer um caminho Pra lá? Ah, tô vendo agora Quando eu olhei pro lado assim Eu aumentei a minha render distância Eu consegui ver Nossa Mas não tá nem pronta a base dos caras? Não, eles estão fazendo a base primeiro Você tem mais bloco aí? Eu consigo acertar uma ender na base dos caras também Espera, vamos chegar mais perto um pouco Tá, tá, tá Então eles estão começando a fazer esse negócio de bad rock aqui Mas eles... Tem coisa no subterrâneo também? Deve ter Tem cofre Tem cofre lá dentro também Tem uns baús lá dentro Vai dar treta então Vai, com certeza Acabou o clan? Aham Não, ainda não Mas eu preciso Tem mais bloco? Calma aí, vou pegar no... Ixi Mano, como que eu não tenho nada aqui no SGS? Espera aí Caraca, não tem bloco, velho Eu vou pegar, vou pegar, vou pegar Você tá gastando bad rock mesmo, filho? Eu tô só com 22 aqui Só pra gente fazer... Ah, agora carregou a base dos caras? Eu achei que era só esse retângulo aqui, velho Vamos jogar uma ender ali em cima então Pra gente já... Vamos, vamos, vamos Acho que é só chegar aqui e jogar uma ender ali É Boa Beleza Ah, moleque Os caras ainda estão terminando de construir Então a gente tá tipo com uma vantagem, tá ligado? Jogar uma TNT bem no meio da base deles Mano, acabou, velho Tem quantos online da FEC deles? Deixa eu ver, barra F... Tem ninguém aqui na base Acho que eles devem estar em outro lugar Tem dois Dois, tá Ó, aqui já estão construindo já de endstone já Aham Mas os caras já... Já fica tranquilo que vai dar certo, velho Mano, na hora que a gente jogar uma TNT Esses dois caras que estão online Vão chamar a FEC inteira Vai dar uma treta Tem que começar no silêncio É Não, tá perfeito Dois caras online A base deles aqui não tá nem pronta, tá ligado, mano? Aquele canhão ali vai enregaçar essa base, velho E não deve ter muita camada, não, né? Não, acho que não A base deles é o quê? Um quadrado aqui no meio, digamos assim? É, é, é Então tem uns 10 blocos de bedrock Aham Tá trazendo os negros já É, sim Foi coisa que a gente já cripa aqui no meio já Esse bagulho já Então, aqui é 256 Aqui não dá pra colocar, né? Ah, tá Então não dá Mas aqui dá Dá frente qualquer coisa, ó Junto com a TNT, tá ligado? Tipo um caminho que os caras já deixaram pronto aqui embaixo Ah, mas não vai ser muito bom Vou puxar o elemental pra caspar, vai Pra eu dar na cal pra ele atirar Ele é suave Olha, não sei se aparecer alguém que eu tô notitado Ai, cara Esses caras tão explodindo já, velho Que é isso? Fala com o cara do canhão Não chegou não o tiro Chegou sim Chegou, chegou Ah, o cara é bom, hein Baludo, hein É, baludo No segundo tiro já explodiu duas camadas já, velho Baludo, baludo No primeiro eu acho que pegou Mas não explodiu, né? Peraí, minha mãe tá brilhando Já volto rapidão No meio da invasão, filho Eu vou te matar Vamos lá, galera Invasão no canal, mano Essa eu não esperava De verdade Ó, vamos ver se tem alguma coisa lá dentro da base deles Talvez tenha spawners Talvez tenha baús Vamos tentar explodir tudo Pelo jeito essa facção aqui é uma facção de portugueses E o fuso horário deles é um pouco diferente Então talvez seja bom pra gente isso Que só tem dois online, né? Então assim Esses dois Se eles virem aqui defender Eles estão muito ferrados Muito ferrados Porque a gente tá em 15, tá ligado? Ó o maluquinho já caindo ali Só que quando cai uma TNT no claim deles Já aparece que a base deles tá sob ataque Então a gente tem que ficar esperto aqui no teto Que se eles estiverem em home aqui no teto Eles podem aparecer aqui do nada E dar tapa na gente Lá embaixo também vai rolar um PVP massa Porque eu tô de Death Strider Vai dar pra correr muito na água, mano É o 3, né? Death Strider 3 Safe O canhãozito, metralhadora Ó como vai o bicho, mano Nossa Tem que pegar um sticker, velho Quem é o insano que tá lá dentro Atirando? Comandando ele É, atirando O elemental, ele tá colando aí Eita, cadê o Ender Pro, velho? Aí, salve, meu mano Nossa, velho Esse bagulhinho aqui é Outente o bicho, hein? Ele tá meio que escorrendo, velho Tem que tirar um pouquinho de delay, velho Tipo, muito pouco Me aceita aí o TPA de novo Vou te falar exatamente o que tá acontecendo O seu canhão, meu Ferro Ele tá escorrendo um pouquinho, tá ligado? A TNT não tá explodindo Acho que agora foi Tem um sticker aí, Lugin? Não Ó, tá indo, tá indo Os caras vão sair logo menos Os caras vão sair logo menos Calma aí, deixa eu ver se esse bloco aqui vai quebrar Ixi, quebrou em cima ali, né? Ó, pegou? É, tá quebrando em cima Atira de novo Vê no meio aqui Não, aqui tá 10 barra 10 10 barra 10 Não tá pegando bem no meio Não, agora deu um de dano Deu um de dano Então continua assim Não, mas é pra dar mais É pra passar uma camada por tiro Na teoria Acho que tá um pouquinho mais de delay Bem pouquinho Ô, caralho Nossa, isso aqui regaça a armadura, hein, velho Sim, sim Cê é doido, vou ficar aqui não Calma aí que eu vou dar uma analisada na base Os caras por baixo O malu tá aqui no canhão, velho Eita, pera aí Eu vou aí Tô chegando, tô chegando Tô aqui também Aqui é home ponte Eu esqueci de fazer home na merda do canhão, velho Já tá vindo, já tá vindo Mota em pé, manda em pé, manda em pé, manda em pé alguém Aceita, aceita, Rask Vai, 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 vai Pronto, pronto, tá ali em cima ali, mano Tem arco, tem arco? Não Não vai esse ponto não Ixi Putz Ele vazou, ele vazou Toma, cuidado pra ele explodir o canhão, velho Esse cara era da PT lá? É, é, é Aí de novo Tá ali, ó, tá ali Vou jogar interpio nele Joga aí na cara dele Toma Tomou Bora, 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 bora pra treta Fih, bora pra treta Você vai atrás dele? Você vai atrás dele Boa Já tô atrás, já Calma aí Toma uma poção de speed Ô, ele tá sem death strider Pua, só arrebenta ele Eu tô pulando Hum, papito Bora, bora, bora Mas ele saiu da água Ele foi pra terra E chupit é forte Não, não Vou dar, vou dar Vem, Fih Fiz um claim descolado do dele Ah, eu já tretei com esse cara aqui já Esse feeling Feel my sup Ele tá direto na base Vem, guys Eu vou ter que tirar um X1 aqui, maluco Tá fugindo Tô indo, tô indo Tô pulando, tô pulando Não, ele tá muito longe Nem vem, Fih Ele vai fugir, mano O cara tá Só fugindo Ele tá correndo de você? Aham Mas eu vou manter ele aqui Pelo menos com o PVP ligado Ah, ele virou pra treta Beleza Tá, eu não sei como tá passando essa camada Tem alguém no teto lá? Vem pra água, meu Fih Não quer vir pra água Ele sabe que eu tô death strider Ah, esse maluco aqui Ele não vai peitar, não Ele vai entrar fugindo Tá, tá passando Tá passando, tá passando, elemental Tá, tá, tá Então mantém, mantém, mantém Vê se tem mais online Só além desse cara aqui Entrou, entrou, entrou Entrou mais? Tome, Fih Tome, Fih Nossa, o cara tá dando muito dano em mim, velho Caraca, velho Entrou quatro já Tem PVP não Tem PVP no... Em cima da base Em cima da base Tá, em cima da base, beleza Eu tô mantendo o cara bem longe aqui, velho Ficar dentro da água que é melhor pra mim Acho que ele vai tentar fugir Hein, ele fugiu aqui, hein Fugiu Vou voltar aí, vou voltar aí já Vocês tão ali no teto? No teto da base Tá rolando um PVP sinistro, tio Nossa, ele tá no canhão Fudeu de novo Nossa, calma aí então, velho Calma aí então, tô indo, tô indo, tô indo Ai, caraca, eu esqueci a merda da home do canhão, velho Filha da puta, cripou o canhão O que ele fez? Ai, não acredito Nossa, qual a chance de acontecer, mano? Nossa, que arrombado, velho Nossa Ele estourou? Estourou o canhão Mano, vamos pro teto da base Vamos pro teto da base Então vai, então vai Tá lotado Tp lá Bora, bora mandar Manda Tp aí quem tem Ender Que eu consigo chegar ali Ah, o cara ali que tava... Mandou? Vem, vem O cara ali, ó O cara acabou de quebrar o canhão, velho Tá ali Aonde tá? Aqui, ó Filma a surf Tá em cima da base Derrubou ele pra água Derrubou ele pra água Bora lá embaixo Bora, bora, bora Aqui Ah, agora você mora Tem outro Tem outro? Aonde? Vou jogar ele pra você aí Esse mano aqui tá fortinho, velho Eita Nossa, você tá com no queback? Que isso, rapaz? Não vai pra terra, não Tô meu cap, ele vai me bater agora Nossa, tô aqui com você Tô aqui com você Tô aqui com você Boa Tô, tô Então vamos arregaçar esse maluquinho na água Nossa É, deu uma alagadinha Mas tá só Vai, vai, vai Nossa, rapaz Ele tá sem, ele tá sem Tira esse knockback Tira esse knockback É, tira esse knockback Tenta jogar com os paranormals Senão vai dar merda Só fica cercando ele, Luguinh Ah lá, ah lá Parou, parou, já era, já era Ele tá agitado esse maluco? Não, não, não Não tá tomando knockback? É, não sei porquê Estranho, hein Era pra tomar na água, não era? Era, né? Só vai combando, só vai combando Tá pior pra ele Tá pior pra ele Se ele estiver de hack, ele vai ser banido Olha isso, ele não tá tomando Ele tá de hack É, ele tá de hack Ele tá de hack Mas vai ser dropadinho, lixo Pode usar hack Vai ser dropado e vai ser banido ainda Ai, moleque Ai, vamos dropar ele, é legit Olha ele batendo Olha ele de FF, mano Batendo Eu tava nas costas dele, mano Hack, lixo Entrou a facção de hack, dessa porra Ele é um muro, velho Olha isso Caralho, velho Tá fuck, mano Malucu, não morre, tio Ah, não, tomou KB Tomou KB Vou pôr ele de volta Ele desativou Como eu te caber Calma aí, taca Ah, vem, moleque Você vai apanhar muito ainda Vai apanhar muito, fi Vai, ó Ele tem uma base na água E não tem Death Strider Vai, lixo Vai, lixo É verdade Isso aí é burrice, né, mano É, burrice Ele devia ter só Death Strider Ei, mas ele não tá tomando dano Esse maluco, velho Ele tá com o quê? De auto armor? Ele deve tá de... Dropado, lixo Nossa, olhou tudo de armadura Que ele tava Que moleque doente Pega, mano Como é que era o nome dele? Pega aí que eu tô cheio de coisa já, velho Não tem nem o que pegar, mano Vou pegar tudo aí, velho Ele que estourou, será? É Vixe, o que a gente pega? A cabeça dele aqui E agora vai tomar o famoso ban Vagabundo Eu vou prender esse cara antes Não, esse cara merece Calma aí, velho Eu vou fazer uma trap aqui De bad rock Vem cá, você quer ver essa cena? Eu quero, eu quero Então tá, pera aí Ele pode colocar coisa aqui, né? Ele pode tentar quebrar as coisas também, né? Troca um diálogo com ele Troca um diálogo com ele É, vamos conversar Vamos tacar ele aqui nessa porra desse buraco Como é que é o nome dele? Ele que tô do server Filma e soupe Ele que tô, eu acho, hein? Será? Tá offline Nossa Eu já vou dar um ban ele aqui Ban, fio Como é que é? Filma e Filma e soupe Sup Ai, meu pai amado Filma e soupe 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 Banido Tipo ban permanente Motivo hack Lixo Dropado Vou usar a cabeça dele ainda Vou colocar no mercado ainda A sua cabeça Vai, mercado, vender Cabeça de hacker A gente vende por 20 casinhas aí, ó Vou botar no global A cabeça do hacker Lixo aí Dropadão Eu tô aqui de novo no teto Vamos lá Não quer continuar com o canhão Só pra gente terminar ali o buraco, velho? Já tava perto, mano Vamos ver quantas camadas falta, velho Deixa eu ver onde tá Ó, a gente tava já evoluindo já, mano Já tinha quebrado o que? Umas 10 camadas Ó, ó Tem um aqui no cima da base Cima da base Cima da base Cima da base Ritei, ritei, ritei Já derrubei pra água Vou derrubar pra água Derrubei pra água Calma aí que eu vou colocar pra você agitar uma merda Vamos atrás, vamos atrás Pulei já Pulando? Pulando e potando Ah, esse tá de Deathstrider Que merda Ah, que merda Mas a gente também tá A gente tá, a gente tá Bora, bora, bora Tô indo atrás, tô indo atrás Tô chegando Eu tô sem speed, nossa Putz Vazou, 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 vazou Ele tá na terra? Vazou, vazou, vazou Putz Não deu tempo de eu potar speed Que eu fui irritar ele Vamos buscar mais lá Eu tô com uma só Não, tem aqui no balão Não quer não? Pega as minhas aqui, ó Toma Não, tô suave, tô suave, tô suave Só quero duas Só quero duas Ah, vamos tirar o PVP no teto só agora, então Bora, bora, bora Porque a gente vai gastar muito, velho Se... É, então Eles já devem ter tirado tudo também, né, mano? É, já devem ter tirado, sim Mas foi bom a gente ter feito o canhão Porque daí já chamou os caras, né? Então é isso, né, mano? Acho que não tem mais o que fazer na base dos caras Que eu não vou voltar aqui, né, mano? Ah, não Fax de cheatado, velho Fax de cheatado, sim Não compensa gastar o nosso tempo aqui Vambora, né, mano? Então é isso Falou Peguei uns sets aqui do cara Peguei um machadinho Sharp 5 Dropei ele Peguei um monte de capirô também Que eu tava, acho que com meio pack só Agora eu tô com um pack Nossa Peguei um monte de coisa Nossa GG Safe demais Safe, foi muito safe A próxima base a gente entra Fuxa, tava, tava Nossa, o tanto de set que droppou, mano Foi absurdo, velho Portugal é elite, então Foi a fé que a gente invadiu, né? E, ah, mano Se tinha um hacker, tinha mais hackers Então vambora No próximo episódio a gente invade uma outra base Legit E aí sim vai dar uma treta massa Tamo junto, galera Até o próximo episódio Falou